E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs, falando sobre o primeiro jogo da noite, que foi Orlando Magic e Cleveland Cavaliers. Esse aqui foi o jogo 6 da série. O Cavaliers foi pra esse jogo com a faca e o queijo na mão pra acabar com a série e evitar o jogo 7. O Donovan Mitchell entregou uma atuação simplesmente espetacular de 50 pontos, mas, por incrível que pareça, não foi o suficiente. Não foi o suficiente. O Donovan Mitchell meter 50 pontos e o Cavaliers perdeu pro Magic por 103 a 96. Orlando fez um jogo muito bom, muito coeso. O banqueiro foi simplesmente monstruoso no final da partida e teremos jogo 7. É, rapaz. Domingão teremos jogo 7 entre Magic e Cavs. Jogo lá em Cleveland. Eu vou te falar, hein? Que série, hein? Que série. Talvez não tenha sido. Talvez não. Com certeza. Não foi a série com o maior nível técnico. Não foi. Não foi. Mas em termos de entrega, de raça e principalmente de defesa, essa série foi... Tá sendo, né? Maravilhosa. Ainda acho que Knicks e Sixers foi... Vai terminar a primeira rodada sendo a melhor série do primeiro round, mas Magic e Cavs também muito competitiva. E vai terminar do jeito que a gente adora. Joguinho 7, gostosinho, domingueira. Vai ser coisa linda. Mas eu tenho certeza que o Donovan Mitchell ficou puto, hein? Certeza que o Donovan Mitchell ficou revoltado. Mas bom, vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo pra vocês. Falar bastante sobre essa atuação absurda do Spida, que jogou com o joelho ferrado durante uma boa parte da partida. Ele sofreu ali uma lesão ali, num lance ali com o Jonathan Isaac, onde ele driblou, tirou o Isaac da jogada, mas acabou sentindo ali o joelho. E mesmo assim terminou a partida, jogando sacrifício e tudo. Vou falar bastante sobre o Mitchell e, obviamente, falar muito sobre os aspectos dessa vitória do Magic. Mas antes, peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. O jogo começou, rapaziada, bem equilibrado, com nenhum time conseguindo desgarrar. Só que, aos poucos, o Magic foi se sentindo mais confortável na partida. O Franz Wagner fez um baita de um primeiro quarto. Foram 14 pontos pra ele. Teve um volume muito bom. E aí, o Magic, entrando no minuto final, conseguiu colocar ali 8 pontos de vantagem. O Cavaliers até chegou a cortar pra 2 ali nos últimos segundos, só que o Magic conseguiu ainda fechar a parcial com duas posses de vantagem. O Magic abriu o segundo quarto, aumentando a sua vantagem pra 7, muito graças à boa entrada do banco. O banco do Magic, que é um dos melhores da NBA, teve uma participação bem interessante ali no começo do segundo quarto. O Cavaliers conseguiu baixar de novo pra 2 pontos, com boas infiltrações do Garland e do Donovan Mitchell. Só que, com o perímetro simplesmente insalubre, o Cavaliers chutou 1 de 14 pra 3 no primeiro tempo. O time não conseguiu buscar a virada e foi pro intervalo perdendo por 4 pontos. E aí, vale destacar a jogadaça de 4 pontos do Jalen Suggs ali no finalzinho do primeiro tempo, cara. Foi coisa linda. A Jalen Suggs que teve mais um jogo excelente na série. Bom, o jogo foi pro intervalo, com o Orlando vencendo por 4. Na volta do intervalo, o Cavaliers conseguiu virar o jogo, depois de 9 pontos seguidos do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell iniciou o terceiro quarto bem demais, mas muito bem, simplesmente imparável. O Cavaliers chegou a abrir 9 pontos, depois de estabilizar ali uma run de 17 a 2. Só que o Magic, depois disso, conseguiu reagir. E depois de duas bolas de 3, uma do Paolo e outra do Suggs, o time cortou a diferença pra 1 ponto, faltando ali cerca de 4,40 pra terminar o terceiro quarto. O Cavaliers, mesmo sendo pressionado, não cedeu o empate, conseguiu se manter ali na liderança. E depois de bolas de 3 do Garland e do Niang, e de boas cestas do Donovan Mitchell ali na reta final, o Cavaliers conseguiu levar duas posses de vantagem ali pro quarto período. O Magic, que tava com as costas na parede, começou o quarto período com um ritmo bem bom, bem acelerado, e virou o jogo nos primeiros dois minutos, ali com uma jogadaça do call entry, uma jogada linda, meteu o giro e finalização com contato, uma jogada espetacular. E a partir daí o jogo virou trocação. De um lado, Donovan Mitchell carregando sozinho o ataque do Cavaliers, ele não teve nenhuma ajuda no ataque no quarto período. Foi assim, foi até pouco comovente ver o Donovan Mitchell ilhado ali no ataque do Cleveland, só ele produzindo. E do outro lado, o Orlando Magic conseguindo trabalhar a bola, tendo ali o banqueiro matando boas bolas, as Gillian Suggs aparecendo, o time muito bem nos rebotes ofensivos. E aí o jogo virou uma trocação, até que entrando nos últimos três minutos do jogo, o Paolo Banqueiro conseguiu uma bola de três e uma and one, e colocou cinco pontos de vantagem ali pro Magic. E faltando 1,45, depois de ótimas posses defensivas, o próprio banqueiro foi pro lance livre e colocou sete pontos. E aí o Magic conseguiu controlar muito bem o jogo até a reta final, o Cavaliers não conseguiu fazer basicamente nada no ataque. E na defesa o Cavaliers também não foi bem, cedeu muito rebote ofensivo. E o Magic conseguiu levar o jogo muito bem até a reta final e garantiu essa vitória, a sua terceira vitória na série, e forçou o jogo sete no domingo, meus amigos. 103 a 96 foi o placar final. E assim, cara, considerações finais aí sobre as duas equipes, o Magic não merecia ser eliminado em casa. Sabe, o Magic pode até perder essa série. O normal é o Magic perder, porque o Cavaliers é favorito e vai decidir em casa. Mas o Magic não merecia ser eliminado jogando em Orlando, cara. Não merecia. Por tudo que fez nessa série, sabe, pelos ótimos jogos que fez em casa, pelo altíssimo nível da defesa, pela entrega desses moleques, mas ser eliminado, sabe, com a sua torcida, não seria justo com o Magic. Então eu admito que eu fiquei feliz com o jogo sete. O trio, banqueiro, Franz Wagner e Jalen Suggs, foi simplesmente incrível hoje. Banqueiro, 27 pontos e clutch demais no final da partida. Franz Wagner, 26 pontos pra ele. Primeiro quarto foi espetacular. E o Jalen Suggs, que atuação sólida do Jalen Suggs. Eu falo muito que o Josh Hart é o coração do New York Knicks, que ele é um leão em quadra, mas o Jalen Suggs tem a mesma pegada. É um leão, Jalen Suggs. Um leão, 22 pontos, 6 bolas de 3, um caminhão de stops na defesa. Esse moleque é bom demais. É bom demais. O que ele tem de calvo, ele tem de craque, assim. O Jalen Suggs é craque, é craque. Não é o craque que joga bonito, mas é o craque que, sabe, que decide jogo. O Jalen Suggs é maravilhoso. É maravilhoso. E vamos ver se a molecada da Disney consegue aprontar lá em Cleveland. Vamos ver, vamos ver. Sobre o Cavaliers, assim, as ruas não vão se esquecer do que o Donovan Mitchell fez hoje, tá? O cara, com o joelho ferrado, meteu 50 pontos, gente. 50 pontos. Eu cobrei muito uma grande atuação do Donovan Mitchell nessa série. E ela veio. Ela veio. No jogo decisivo, no jogo que poderia fechar a série, ele foi o cara. Ele foi o cara. Ele fez a parte dele. Jogou no sacrifício e meteu 50 pontos. Só que sozinho fica muito complicado. Hoje ele jogou sozinho no ataque. Ele sozinho fez mais pontos do que todo o resto do time do Cavs. Você tem noção disso? Que o Cavaliers meteu 96 pontos no jogo e ele fez 50 desses 96? Pô, velho, assim, não dá, cara. Não dá. A conta não fecha. Só ele pontuou no quarto período, gente. Só ele. Fica muito complicado ganhar desse jeito. Fica muito complicado. O Evan Mobley fez 3 pontos no jogo. O Dars Garland meteu, beleza, meteu 21. Só que ele fez nada no quarto período. Nada. Nada. Foi lamentável o Garland no quarto período. E eu nem vou falar do banco, porque, pelo amor de Deus, né? 10 pontos o banco do Cavaliers hoje. De novo, o Cavaliers pode ganhar essa série. O Cavaliers é favorito no domingo. É favorito. Mas se o Donovan Mitchell não tiver ajuda, existe uma chance desse Cavaliers não avançar. E aí, meu amigo, as consequências podem ser graves, tá? Porque logo de cara eu já vejo o JB sendo demitido, se o Cavaliers foi eliminado domingo. E eu não vou me surpreender se o Donovan Mitchell pediu uma troca. Não vou me surpreender. Muito tem sido falado sobre a possibilidade do Mitchell não renovar com o Cavaliers. Eu admito que eu não tava comprando esse barulho. Só que se esse time for eliminado no domingo, depois do Mitchell meter 50 pontos com o joelho bichado nesse jogo 6, eu não duvido dele pedir troca. Não duvido. Não duvido. Então, esse jogo de domingo, ele é decisivo não só pensando na classificação, mas pensando no futuro do Cavaliers. Esse jogo pode decidir muita coisa. Pode decidir muita coisa. Então é bom a galera ajudar o Donovan Mitchell. Porque sozinho não vai dar. Sozinho não vai dar. Hoje foi... Assim, como eu disse, cara, ele tava ilhado no ataque. Só ele produziu. Só ele. E repito, com o joelho ruim durante a maior parte do jogo. É foda, cara. É foda. O Donovan Mitchell, ele é muito craque, sabe? Ele é muito craque e às vezes eu acho que as pessoas não... Não dão o devido valor ao Donovan Mitchell. Sabe? Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Mas sozinho é complicado. Eu até vi aqui uma marca que ele alcançou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Cadê? 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 Aqui, ó. O Donovan Mitchell, ele empatou com o Michael Jordan. E agora compartilha o recorde de mais jogos de 50 pontos em derrotas na história dos playoffs. Ele tem dois jogos de 50 pontos em derrotas. É duro, cara. É duro jogar sozinho. Mas é isso, gente. Orlando força o jogo 7. Molecada tá jogando o fino do fino. E vamos ver o que acontece no domingo, né? Vamos ver o que acontece. Bom, o que você achou do jogo? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço pra que deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E pra galera que não tem o League Pass e quer ter, pra não perder nenhum jogo desses playoffs, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado que vai te oferecer o League Pass com desconto e com sete dias grátis pra testar. Então você que não tem, usa o link, se cadastre, garanta já o seu League Pass. E divirta-se, meu camarada. Divirta-se. Ó, fica ligado no canal porque hoje ainda vai ter análise de Clippers e Dallas. pode ser aí o último jogo dessa série, então fica ligado pra não perder. E é isso. Tamo junto e até a próxima, gente. Um abraço!